Léo e Luli A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do cavalo que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o cavalo lá do fundo do mar C. A letra do cavalo Afiou os cascos e pegou o embalo E por cima da pedra pulou o cavalo Cavalo começa com C C de cavalo C. V. A. L. Léo e Luli Vamos mais uma vez Afiou os cascos e pegou o embalo E por cima da pedra pulou o cavalo Cavalo começa com C C de cavalo C. V. A. L. L. Que legal! Aprendemos mais um pouquinho Léo e Luli Rinha aqui e ali era rinha ali e aqui Léo e Luli tinham um sítio Ia ia O som do cavalo O som do cavalo Este é o som do cavalo Que vai relinchar de novo Léo e Luli Léo e Luli Amiguinhos Vamos repetir Meu povo Léo e Luli Vamos mais uma vez Léo e Luli Léo e Luli Léo e Luli Léo e Luli Este é o som do cavalo Que vai relinchar de novo Léo e Luli Amiguinhos Vamos repetir Meu povo Aprendemos mais um som Que legal! Eu sou um cavalo Eu faço rin 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 Eu sou um cavalo Eu faço rin 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 Eu sou um cavalo Eu danço como um animal Olhe bem outra vez Danço como um animal E um e dois e três Eu sou um cavalo Eu faço rin 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 Eu sou um cavalo Eu faço rin 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 Eu sou um cavalo Eu danço como um animal Olhe bem outra vez Danço como um animal E um e dois e três E agora? Vamos chamar o Léo mais uma vez? Oi, Léo! Que bom te ver aqui! E aí? Você está preparado Para descobrir O que tem atrás das cartinhas Junto com nossos amigos? Aham! Vamos lá! Está na hora De virar a primeira cartinha! Uhul! Então, pessoal! Já sabem o que é? E você, Léo? Já consegue adivinhar? Aham! Calma! Não precisa ficar chateado! Já vamos virar mais uma cartinha! Iupi! Opa! Opa! Estamos mais perto De descobrir! Fiquem ligados, galerinha! Lá vai uma dica Muito legal! Relincha e galopa Na ponta dos cascos Pode virar mais uma dica Pode virar mais uma dica Pode virar outra cartinha Eu acho que o Léo já descobriu o que é Aham! Então vamos perguntar se os nossos amigos também sabem dizer O que é o que é? Que relincha e galopa na ponta dos cascos O cavalo! Legal! Vocês conseguiram! Pode virar a última cartinha É o cavalo! Que chão, gente! Tchau, tchau, Léo! Logo, logo Nos encontramos de novo! Léo e Luli querem brincar Na fazenda vão procurar Um bichinho que se escondeu Fez barulho e apareceu Rim, 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 rim Por cima do valo Rim, rim, rim Pulou o cavalo Rim, rim, rim Por cima do valo Rim, rim, rim Pulou o cavalo Léo e Luli querem brincar Na fazenda vão procurar Um bichinho que se escondeu Fez barulho e apareceu Rim, rim, rim Por cima do valo Rim, rim, rim Pulou o cavalo Rim, rim, rim Por cima do valo Rim, rim, rim Pulou o cavalo Léo e Luli querem brincar Na fazenda vão procurar Um bichinho que se escondeu Fez barulho e apareceu De quem é este som? Pronto pra brincar, Léo? Aham! Então vamos lá! Um, dois, três e já! De quem é este som? Certo! É o som do... Cavalo! Cavalo! Cavalo em inglês Afiou os cascos e pegou o embalo E por cima da pedra pulou o cavalo Cavalo em inglês é horse Horse Amiguinhos, repitam comigo Horse Que legal! Aprendemos mais um pouquinho de inglês O McDonnell had a farm E-I-E-I-O And on that farm He had a horse E-I-E-I-O With a nene here And a nene there Here a nene there Everywhere a nene O McDonnell had a farm E-I-E-I-O O McDonnell had a farm E-I-E-I-O And on that farm He had a horse E-I-E-I-O With a nene here And a nene there Here a nene there Everywhere a nene O McDonnell had a farm E-I-E-I-O I'm a horse I go nene nene Nay nene Nay nene I'm a horse I go nene nene Nay nene I'm a horse I'm dancin' like an animal Lookin' deep Wild and free Dancin' like an animal One and two and three I'm a horse I go nene nene Nay nene Nay nene I'm a horse I go nene nene Nay nene I'm a horse I'm dancin' like an animal Lookin' deep Wild and free Dancin' like an animal One and two and three Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal Tchau 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 Tchau